Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone foi no restaurante e também mostrou seu novo sapato. Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, não sei se eu já mostrei pra vocês a minha Crocs. Essa aqui, ó, é a plataforma. Ela tem um brilhinho também no solo, tá vendo? Cara, ela é muito linda, eu sou apaixonada nela. Olha isso, eu enfeitei ela toda. Obviamente, botei meu nome, botei um gatinho, botei uma câmera, botei um mundo, um globo, um coração. E uma estrelinha aqui. Com certeza eu já postei alguma foto com ela, mas eu nunca mostrei assim detalhes. Ela é muito linda, cara. E olha o tamanho dessa plataforma. Eu fico gigante. Eu fico. Eu fico gigante. Se inscreva no canal.